Vamos lá, vamos lá, meio dia e quinze, a gente tá ao vivo, direto de São José do Rio Preto, uma ótima tarde pra você, uma semana iluminada, cheia de coisas boas, de realizações, não é verdade? Que eu sempre falo, todo dia a gente tem chance de fazer a coisa ser diferente, então começa hoje aí, ok? E ó, hoje o programa tá demais, mês de maio, e dá uma olhada que a gente vai ter. SBT e você, especial noivas, vamos te dar dicas de maquiagem, como você escolhe os convites, você também vai ficar por dentro das novidades das filmagens, e o melhor, como cuidar do seu emocional nesse momento tão importante. SBT e você, especial noivas no mês de maio, né? Agora que você já abraçou sua mamãe, a Índia das mães já passou, vamos falar um pouco das noivas que se preparam tanto pra esse dia tão especial, não é verdade? Aproveita e manda um beijo pra Gabi Lelé. Gabi trabalha no SBT interior de Araçatuba, já tá planejando o casamento dela de setembro. Aí Gabi, espero que você goste aí das dicas que a gente vai te dar, ok? Antes da gente falar sobre o assunto, vamos conferir os prêmios do Saúde Cap? É, certificado novo, começo de semana, né? Vamos dar uma olhadinha, ó. Você mora aqui em São José do Rio Preto e região? Então confira, no primeiro prêmio tem um Kwid Life, no segundo prêmio tem um Onix Hat, no terceiro tem um HB20, e no quarto prêmio tem uma Hilux Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de R$ 1.000 pra você concorrer. E o sorteio acontece dia 20 de maio, às 10 horas, aqui no SBT interior. Então corre lá, compra o seu certificado de contribuição no valor de R$ 10,00 e ainda estará ajudando o Hospital do Câncer de Barretos, que agora é o Hospital de Amor. Aproveite, tá? E falando nas noivas, a primeira coisa que a gente pensa é no quê? Na ansiedade. Não é verdade? As noivas ficam daquele jeito. A primeira pergunta que a gente faz pra uma pessoa que vai se casar é, e aí, como é que tá a ansiedade, né? Como é que fica a cabecinha das noivas? Então eu vou falar com a Bruna Pereira, que é a psicóloga das noivas. Tudo bom, Bruna? Não deve ser fácil ser psicóloga das noivas, não, viu? Realmente, como você disse, muito obrigada pelo convite, está aqui um prazer nesse mês das noivas. E realmente, as noivas ficam muito ansiosas, mas eu sempre digo pra elas, pensem que tudo vai dar certo. Mesmo se alguma coisa sair do seu controle, pense que vai ser lindo do mesmo jeito, que o que deixa muita noiva ansiosa é o medo de dar algo errado no casamento, é o medo de algo não sair como ela planejou. Mas se ela cuidar de todos os detalhes, ela ter profissionais bons e ter uma cerimonialista, uma assessora, que eu falo, ter uma pessoa desde o início que cuide disso junto com ela é muito importante pra ela não ficar tão tensa. O mês de maio ainda é bastante procurado pelas noivas? Pra casamentos, não, mas no final do ano. Elas casam muito no fim de ano. Olha, só passou, então, esse mês das noivas. É, elas geralmente não casam tanto nesse mês. Olha só. O mais forte mesmo é lá pra novembro, dezembro, mudou bastante. Mudou bastante mesmo. Bom, melhor, né? Porque senão ficava sempre aquele congestionamento no mês de maio, né? Isso também é ruim, não é? Fazer as coisas correndo. Porque depois que você estipula uma data, você tem que se planejar, antes de estipular essa data, você vai dar tempo de você planejar tudo do jeito que você quer. Isso é importante, não é, Bruna? Exato. Tem que ter um planejamento, não só de organizar todos os itens, de contratar os fornecedores, mas um planejamento financeiro também. As noivas, elas conseguirem entender quanto que elas podem gastar e quanto que elas vão ter que economizar pra aquele momento e aí ter o tempo de pesquisar os fornecedores, porque são muitos detalhes. E a noiva, ela entra muitas vezes, ela não imagina a quantidade de coisas que tem que se olhar. Exatamente. E isso gera também ansiedade. Então, ela entender tudo isso, antes até de marcar uma data, ela fazer essa pesquisa sobre o que que ela precisa estar olhando. A gente vai te mostrar hoje algumas novidades em filmagem. Gente, os equipamentos estão super modernos. Então, é exatamente isso. Se você não tá por dentro do que tá rolando no casamento, você vai ficar hoje pra você ver o que a tecnologia tem a nosso dispor. Eu vou te mostrar já já. A gente vai te falar também de convites de casamento. Porque eu tenho um monte de dúvidas. Se eu fosse dar um convite de casamento hoje, eu não saberia qual escolher, gente. Porque é um mais moderno que o outro. E isso tá mudando em todos os sentidos, Bruna? No vestido, no jeito de fazer a festa, na comida, nas músicas. A modernidade, tudo evoluiu no casamento? Sim, tem muitas noivas... O clássico ainda impera, não sei mais. Tem muitas noivas tradicionais, as clássicas, mas cada uma, ela quer dar o seu toque diferente. Cada uma quer personalizar o casamento de acordo com aquilo que ela gosta mais, da personalidade do casal. Então, dependendo dos noivos, tem bastante diferença. Tem isso que encarece? Não, não é isso que encarece. Na verdade, os profissionais, eles todos, eles têm os seus valores e tudo mais. Só que o que acontece é que a noiva, ela entra muito nesse mundo sem saber o real valor de cada profissional e tudo mais. Então, é ela que tá fazendo essa pesquisa e ela entender esse mercado, porque hoje tem muitas variedades. Ela acaba vendo as fotos no Instagram, nos blogs, ela vai querer muito daquilo que ela encontra. Mas quando ela vai realmente pesquisar o valor, não é tão barato assim. Olha só, e daí ela tem que começar por onde, Bruna? Ela tem que começar pelo orçamento, por quanto de grana que ela tem e quanto que ela quer investir pra depois ela escolher o que ela quer ou não? Ou ela primeiro vai pelo gosto e daí se sobrar pras outras coisas, ela faz? Eu sempre sugiro pra que elas primeiro vejam quanto que elas podem gastar. Então, o noivo vai contribuir, a noiva, a família dos noivos, quem é que vai contribuir com isso tudo e quanto que as famílias vão contribuir, caso seja. Ou, geralmente, muitos casais, somente eles que pagam a festa. Então, quanto eles conseguem desembolsar pra isso? Depois, eu sugiro partir pra lista de convidados. Porque se a noiva, ela já vai buscar os profissionais sabendo mais ou menos a quantidade de pessoas, ela já consegue ter um valor exato do orçamento de cada um. Porque muitos produtos, serviços variam pelo número de convidados. Então, isso vai facilitar ela em todo esse momento. E aí, o terceiro passo é contratar uma cerimonialista, uma assessora que vai apoiá-la e mostrar, dentro daquele orçamento, quanto que ela consegue gastar, distribuir esse orçamento em todos os serviços, os produtos do casamento dela. Muito bem. Vamos dar uma olhada na tecnologia? Vamos, vamos sim. Hum, gente, a hora que eu vi essa matéria, eu fiquei babando. Porque, olha, você sabe, né, que a tecnologia caminha a passos largos, não só nesse quesito casamento, né? E, às vezes, a gente não consegue acompanhar tanto o lançamento. E, quando a gente fala de filmagem, mais ainda. A gente que trabalha com televisão sabe disso, né? Além da tecnologia, também tem as tendências, ou seja, eles vão junto com as novidades nesse mercado. Vamos ver. A gente trabalha com filmagem de todos os tipos de eventos. Então, a gente pega desde o aniversário infantil até o top, que a gente fala que é o casamento. Hoje, o nosso público-alvo é o pessoal que é noivo, que demanda mais tempo, os equipamentos em alta resolução. Então, a gente intensificou a nossa empresa para isso. Não que a gente não pegue os outros públicos, mas esse é o público-alvo hoje para a gente. Agora, a dica é para os noivos que estão com dúvidas sobre a filmagem do casamento. Existem alguns equipamentos que estão em alta. Hoje, por exemplo, a maioria quer todo o drone. Então, a gente precisa do drone, quer saber como que o drone se usa em greve, em chácara. Eles vêm na internet, têm uma visão e já vêm para cá querendo o drone mesmo. Hoje, você tem a possibilidade de comprar o drone e já está fazendo a regulamentação dele através da ANAC. E fazer as suas imagens, tanto profissional ou você pode fazer imagens esportivas também. Agora, entrou o Osmo no mercado também, que é a última tendência agora que está vindo com tudo nesse meio nosso de festas e eventos, né? Que é o Osmo. É uma câmera que ela gira em torno dela a 360 graus, que ela consegue fazer imagens tanto em movimento. Você pode estar correndo junto com a noiva ou o noivo no campo e ele não vai tremer de jeito nenhum. A imagem vai ficar totalmente estável. Hoje, a gente perde contrato se a gente falar que a gente não tem drone. E o uso do drone durante a cerimônia varia entre o sucesso, gerando imagens incríveis, e entre o desastre. Bom, normalmente nós chegamos antecipadamente na igreja, verificamos a altura da igreja, o pé direito da igreja, para ver se o drone consegue realmente entrar lá sem que aconteça algum acidente. Tem algumas igrejas que não tem a possibilidade e isso já é passado para os clientes. Atualmente, a ANAC regulamentou o drone, né? Como objeto não tripulado. Com isso, tem que fazer um cadastro diretamente com a ANAC. E todo o pessoal que trabalhar com o drone tem que andar com o código, que seria o código ANAC, que é específico para isso, para estar trabalhando com o drone. Mas o certo é que esses equipamentos bem manuseados deixam registros emocionantes para sempre. Hoje em dia, o diferencial da nossa empresa é o que? Além do mais, trabalhar com as duas câmeras que a gente trabalha, até três câmeras, como chegou a essas novas tecnologias que seria o drone e o OSM, ele vem para complementar o nosso trabalho. que é o diferencial do mercado. A gente precisa sempre estar inovando, procurando sempre qualidade para estar passando para o nosso cliente. É um trabalho que fica praticamente de um cinema. É uma produção, realmente. Geralmente, há casamentos em chacras, ao ar livro, né? Que dá aquele... Dependendo do horário do casamento, você consegue pegar o pôr do sol com o drone e dá um diferencial muito grande em relação à imagem. Quando você pega uma câmera que não tem uma estabilidade, ela treme totalmente na TV. Você consegue estar verificando na TV que ela tem aqueles jogos de câmera. Com o OSM, você pode estar fazendo qualquer movimento que ele é totalmente estável. Você pode estar correndo, pode estar caminhando. Você pode estar fazendo qualquer coisa e ele fica totalmente estável a imagem. Nossa, que linda, né? Gente, cada imagem... Ô, Bruno, o drone está fazendo tanto sucesso assim mesmo? Sim, as noivas gostam porque é uma novidade. É algo novo mesmo. Então, elas gostam principalmente de casamentos que são durante o dia, que tem um espaço mesmo para estar utilizando o drone, né? Porque a noiva também, ela precisa olhar bem o espaço e ver se é possível utilizá-lo. É, na praia, no campo... Isso, exatamente. São os lugares mais indicados, né? Como ele falou, existem alguns lugares que o drone não pode entrar, né? Dependendo da igreja, esquece, né, gente? Já vi casamento que o drone fez mais sucesso que a noiva. Todo mundo ficou olhando para o drone e ninguém olhou para a noiva. Então, tem que pensar direitinho também, né, Bruna? Isso aí. Tem que saber bem se o drone vai ficar legal naquele espaço, se não tem nenhum perigo. Isso mesmo. Vou dar um recadinho ali e já volto a conversar com você, tá bom? Ok. Agora é hora de tangue, gente. Ó, que delícia. Almoço em família. Ô, você tá almoçando aí, ó, meio de meia já, né? Você sabe, né? Almoço em família é sempre uma alegria, comida farta, conversas intermináveis, risadas por toda parte, o cachorro com cara de pidão do lado da cadeira da gente, né? E no centro da mesa, uma jarra do novo tangue geladinho. Você sabia que o novo tangue tem mais sabor de fruta e é baixo em açúcar? Você não sabia ainda? Então corre lá e vai experimentar, viu? Porque são mais de 20 sabores diferentes, um melhor do que o outro. Vai ser até difícil a sua família inteira concordar em qual sabor provar primeiro. Então, na dúvida, é melhor você comprar, ó, um de cada um. Então que tal no próximo almoço juntar todo mundo batendo com uma colher na jarra do novo tangue, hein? Eu tenho certeza que a sua família vai adorar. Novo tangue, mais sabor de fruta e baixo em açúcar. A gente vai pro rápido intervalo agora e a gente volta já já. Vamos falar de convite de casamento, vou te falar de maquiagem, de penteado, de vestido, de tudo. Ainda hoje aqui no SBT e você. Então não sai daí. Meio dia e vinte e nove e eu já tô com ele, Alex Santana e essas noivas lindas. Tudo bom, meu amor? Bem-vindo. Tudo ótimo. Esse cara aqui, ele é bom em tudo que ele põe a mão, gente. Maquiagem, cabelo, tudo, 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 tudo. Mas eu posso dizer que você é especialista em noivas, Alex? Olha, graças a Deus, pode ser. Esse título eu acabei ganhando, tipo, óbvio que a gente fez uma conta no começo do ano passado. Eu tinha feito duas mil noivas já. Nossa! Ah, em todo o interior. A gente viaja tanto pra fora na cidade e região, Fernandópolis, Aracatuba. A gente vai fazer muitas noivas pra lá também. E eu me especializei nisso, eu me dediquei a esse mercado, tanto com maquiagens em HD, airbrush, né? Fui pioneiro nessa técnica também. Graças a Deus, conquistei um espaço muito legal. Tanto que a gente tem reconhecimento em revistas nacionais do segmento, graças a Deus. E a gente, quando a gente fala, tipo, só do interior do estado de São Paulo, você só fala, nossa, é muito legal. A gente tá falando com a Bruna aqui, né, sobre tecnologia, sobre tudo que evoluiu nesse mercado. A maquiagem, o cabelo também evoluiu ou o clássico ainda permanece? Não, não. A maquiagem, hoje a maquiagem, por exemplo, quando a gente fala em maquiagem airbrush, a filmagem, igual a gente tava vendo no bloco anterior, a maquiagem também tem que ser adequada a isso, a base tem que ser uma base mais fluida, não tem que tomar cuidado com a questão de cores também, porque hoje, dependendo do pigmento dessa base, ela pode refletir branco, a HD faz outra leitura, entendeu? Então, existem produtos específicos para vídeo, para tele mesmo, entendeu? Entendi. E você pensa em tudo, Alex, se a noiva chorar, se a noiva pra durar a noite inteira, todo mundo abraçar essa noiva. Eu não trabalho no salão com nenhum tipo de produto que não seja a prova d'água, todos os produtos são a prova d'água. Fala da maquiagem das meninas. Nós apostamos hoje aqui, eu quis ousar um pouco, na Carol eu fiz uma coisa clássica, né? A Carol é? A Carol é a nossa noiva clássica, a princesa, que é o sonho de criança, aquela bonequinha que todo mundo sempre quis ser. A gente abusou do cabelo clássico, que é um cabelo... Hoje os cabelos estão muito elaborados, as pessoas estão vendo esses cabelos no Instagram e estão gostando cada vez mais. Então a gente abusou de uma coroa, que é uma peça que é um mito, né? Linda, 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 delicadíssima. Delicadíssima. E aí a gente, a maquiagem, eu abusei nos cílios, em questão de 3D, que é esses cílios bem grandes mesmo, que dá essa dimensão de um cílios trabalhado, mas com aspecto natural. Linda. O segredo também. E ela tem uma olheira que ressalta bastante, a gente neutralizou essa olheira para que não apareça no vídeo. E agora na Vitória, a Vitória já quis fazer um cabelo lateralizado, que é uma coisa bem... Está super em alta esse cabelo. Vira um pouquinho de costa, Vi. Olha, é um cabelo que está super em alta também, esses cabelos mais desconectados, com cara... É um cabelo preso também, mas é uma opção mais romântica, combinava com o vestido que ela escolheu, né? Esse vestido que a Alda fez, que arrasou nesse vestido. Lindo, né? E esse batom... Olha isso, gente. Gente, canetinho. Esse batom, ele é uma aposta que vem agora nas próximas estações, né? Que é esse batom mais coral, laranja. Pode abusar, então, o papel do batom. Pode abusar na boca, tudo mais. Mas fica essa coisa frescada, essa coisa meio... Mas a maquiagem não ficou pesada, né? Mas a gente usou brilho, usou toda a ousadia que se pode fazer numa noiva. Acho que o segredo da noiva, eu sempre digo, noiva, tenha a sua personalidade. Eu vou estar lá para fazer o que você quiser, né, Mira? E vai sair do jeito que você quiser. Com certeza. Esse que é o mais legal, né? Porque quando a gente quer alguma coisa, quando a gente sonha com aquilo, o mais gostoso é a hora que a gente olha no espelho e vê que aquilo foi realizado, né? Alex, obrigada. Agora toda segunda-feira tem Alex aqui, né? Não falando só de noiva, né? É, a gente vai trazer sempre uma dica todas as segundas agora. Show. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Meninas tão maravilhosas, podem ir para o altar. Vamos lá, vou casar. Obrigada, obrigada, gente. Agora vamos falar de convite, gente, porque é o seguinte, olha, eu vou mostrar, eu vou mostrar, não vou nem falar, vou falar com o Emanuel, que eu vou te mostrar, porque é muita novidade para a minha cabeça, Emanuel. Tudo bem. É novidade na filmagem, novidade no vestido, na maquiagem, no convite também. Com certeza. Meu Deus, mas nem vamos começar falando disso. Eu quero falar de um clássico. O clássico, fala para mim que o clássico permanece. Continua. Ixi, é usado bastante até hoje o clássico, Mira, porque remete... Tem um clássico aqui? Tem. Esse é o da Bru, inclusive. Inclusive, coincidência, gente, o seu convite, né, Bruna? Vai bater saudade? Muito. Então, o clássico continua na moda, os tons brancos, mais puxado para o pastel, continua na moda e um convite grande, que é utilizado bastante ainda também. Porque esse aqui é bem grandão, né? Esse é bem grandão. Tem uns convites que a gente não consegue nem abrir, né, gente, de tão diferentes, né? Então, esse seria um clássico. Agora, me fala uma coisa, Emanuel, quando a gente vai convidar, a Bruna falou, uma das primeiras coisas e a gente saber quantas pessoas vão no nosso casamento. Eu tenho que dar um convite para cada pessoa ou um convite para cada família? Como que funciona? Olha, funciona até hoje, desde antigamente, na verdade, você dá o convite para a família. Então, você coloca o nome do esposo ou do parente responsável ali e família. Ou tem utilizado também colocar o nome de cada um da família, dependendo se você não quiser usar o convitinho individual. Tá, porque daí você põe lá, João e família. Isso. Aí, se o João leva 20 pessoas da família no casamento, não é? Por isso que a gente fala que tem que colocar ou os individuais, quando for em família, ou você coloca também o nome de cada um que você quer que seja convidado. Entendi. E tem alguma coisa que eu não posso fazer que, vamos dizer, que é errado, é piegas fazer em questão de convite? Alguma coisa que você não recomenda, que alguém te pede e fala, olha, você com aquele jeitinho e fala, querida, não vai ficar bom isso? A gente sempre recomenda não misturar muito as cores, na verdade. Dependendo do evento, não fica muito bacana. Se for alguma coisa mais puxada com 15 anos, um tema mais avaí, igual a gente tem algum modelo aqui, aí tudo bem. Mais alegre. É, mas aí pro casamento já não fica tão legal assim. Tá. E tem algum que mais sai, que é o mais procurado, que tá em alta nesse momento aqui, em 2018? A noiva que tá em casa falando, mira, vou casar esse ano aqui, qual que eu faço? Tem algum que tá saindo? Ó, o que tem mais saído são os cortes a laser, que é esse daqui, mira. Então tem saído bastante, fica bem delicado. Dá pra usar em tamanhos maiores também, o pessoal gosta muito desse tipo de convite. Olha! Fica bem bonito. Que lindo! E também o metalizado, que nem o da Bru. E aqui o nome dos convidados aqui, né? Isso. E qual que é? E o metalizado. E o metalizado, igual o do da Bru, igual o desse menorzinho aqui. Vou mostrar. Que é esse reflexo que dá, que fica super chique também. Ah, vamos ver se eu consigo mostrar o reflexo aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou virar um pouquinho assim, ó. Ó, viu esse brilhinho? Ó, na mão ele fica a coisa mais linda, gente. É bem bonito mesmo. Bem bonito. Então esses são, posso dizer que são diferentes, mas eles são delicadinhos, né, Bruna? Eles não ousam tanto. O que é esse colorido aqui? Esse é um de 15 anos, esse é um pequeno que você manda antes. Ah, gente! Um save the date, pra uma pessoa poder salvar o dia do casamento, quando que vai ser. E aí depois você manda um convite formal pra essas pessoas. Pra um convite de casamento fica bacana, assim, se eu quiser botar uma cor forte, assim? Uma só, vai, que você falou que não pode misturar, mas se eu quiser fazer um tchan, assim, um rosão. Dá pra colocar também, a gente faz o convite. Geral, o que mais usa agora é a cor marsala, né, que tá em alta, é o marsala. Então dá pra fazer, assim, a estampa na parte interna do envelope, usa bastante também. Olha que da hora. Legal. Ô, Bruna, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. O convite, ele deve combinar com a decoração da festa? O que eu gosto muito é que o convite, ele já mostre um pouco pras pessoas como que será a festa. Então, dependendo do tipo do convite, as pessoas já conseguem entender, ah, a festa é mais clássica, a festa é mais descolada, a festa vai ter muitas cores. Então, o convite, ele já é ali uma forma dos convidados entenderem. Se o convite, ele é muito, muito chique, muito robusto, então os convidados já conseguem entender a parte disso. Então, eu gosto que combine, sim, pra que os convidados, eles tenham uma ideia de como que será o casamento. Muito bem. E, Emanuel, daqui a pouco eu volto aqui pra gente mostrar as novidades. E essa caixinha, você falou de quem que é o convite? Da Graciane Barbosa. Da Graciane Barbosa, daqui a pouco. Nossa senhora, hein? É um convite, isso é um presente. Com certeza. Nossa! E, Bruna, você falou que as noivas ficam mais doidinhas porque elas ficam com medo das coisas darem errado, né? Isso. Tá. Mas as coisas darem errado, é só na cabeça dela, né? Isso, exatamente. Porque se ela contratar uma cerimonialista e as coisas tiverem, ninguém sabe o que ela quer. É, o que que acontece é que o principal problema, é como você falou, acontece na cabeça da noiva. É de gerar um monte de pensamentos ruins, de ter aquele tanto de coisa pra preparar, e ela vai vendo o tempo passar e ela não tá conseguindo fazer tudo que ela quer naquele tempo que ela tem. Então, tudo isso também vai gerando estresse. É questão do dinheiro, né? Ela vai vendo que ela precisa de mais dinheiro pra ela conseguir tudo que ela quer. Às vezes, ela tem que abrir mão de algumas coisas. E, além disso, vem muitos palpites de pessoas falando na cabeça dela. Você tem que confidar o fulano, mas e o fulano você não vai chamar? Ou então, ela encontra alguém na rua. Ah, você vai me convidar pro seu casamento, né? Ah, e não tava na lista. E aí, ela fica nesse jogo de cintura. Ela vai esquecer do bolo. Ai, meu Deus, né? E acontece muito disso, das pessoas darem palpites, em vez de ajudar a família, muitas vezes, atrapalha em alguns pontos. Então, fica um recadinho aí pra família, pros amigos, realmente ajudarem a noiva, vendo que ela tá precisando, e evitarem esses palpites, essas coisas que podem atrapalhá-la. Dê palpite se a noiva perguntar. Exatamente. Se a noiva pedir a sua opinião, mãe, sogra, prima... Perfeito, falou tudo. Me ajuda aqui? Você acha que eu devo esse ou esse convite, por exemplo? Aí, você dá a sua opinião. Se não, ó, bico fechado, que o casamento é dela. Exatamente. E tem que ser do jeito dela e do noivo, não do jeito que as outras pessoas gostam. Porque cada um tem uma escolha, gosta de uma coisa diferente. Me fala mais uma coisa, Bruna. Como o problema maior é a grana, é o orçamento, né, pra muitas pessoas, não pra Graciane, no caso, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, como pra muita gente é esse o problema, quando a gente vai entrando nesse mundo da organização e da decoração, muitas coisinhas vão surgindo, como você falou, né? Sim. Ai, mas eu podia dar pros padrinhos uma lembrancinha um pouco melhor, eu poderia dar um presentinho pra eles, ai, eu poderia dar pros pais dos noivos uma coisinha também assim, ai, eu poderia fazer chinelinho, eu poderia fazer um docinho diferenciado, sei lá. As coisas vão surgindo. Sim. Não é? Exato. E é esse aí o detalhe que a noiva tem que tomar cuidado? Ou onde é que ela pode errar que ela leva um susto depois? Talvez no buffet, na hora da comida, escolher um prato diferente? O que que encarece que a noiva, às vezes, não tá esperando? O que encarece muito é que, como eu falei, elas olham tudo nas redes sociais, no Instagram, tem tantas ideias maravilhosas, e elas sonham com aquilo. Então, naquele momento de preparação, elas têm aqueles tanto de inspiração, eu falo que elas têm a pastinha de inspiração. Certo. E aí, quando ela leva essa pastinha pra realmente pesquisar, que aí a coisa acontece. Vira uma pastinha da frustração. É, um ponto, por exemplo, a pastinha da frustração. Gente, eu sou real, sou realista. E, por exemplo, decoração. Decoração é perfeito, aquele tanto de flores, a gente vê muita coisa linda, e aí, às vezes, ela vai com esse sonho. Mas as flores, dependendo da época, elas são muito caras também. Então, nesse ponto da decoração, das flores, o buffet sempre tem que ser aquele que vai ter boa comida, muita bebida, não vai faltar nada. Mas, alguns pontos, ela consegue economizar. Por exemplo, nas lembrancinhas, ela consegue... É, alguma coisa que passa, né? Ela consegue... Que não precisa ser top. Isso, por exemplo, hoje tem muitas opções, então, ela pode até mesmo ela fazer algumas coisas. Ah, que legal. Ou ela buscar que... Não pode fazer em casa. Ah, tem algumas noivas que sim, sim. Algumas coisas dá até para elas fazerem. Mas eu falo na questão de elas conseguirem ir diminuindo em cada ponto e elas entenderem que vai ficar bonito do mesmo jeito. Não precisa ser tudo do máximo, do exuberante. Mas, por exemplo, se ela dá muito foco no vestido, então, às vezes, ela vai gastar mais no vestido. Se ela dá muito foco no convite, é muito importante para ela, então, ela vai gastar mais no convite. Então, vai muito de cada noiva. Ela tem que ver o que é mais importante para ela. A noiva, pensar no que eu quero mais focar no meu casamento para ser a exuberância. Então, eu, por exemplo, foquei muito na animação. Então, eu contratei shows, teve show de famoso, teve o tatal do Araqueto. Então, para mim, eu foquei muito nisso. Na animação. Na diversão. Na diversão. Então, às vezes, a noiva, ela quer focar muito na decoração. Então, ela vai ter uma decoração bem luxuosa e tudo mais. E vai economizar em outras coisas. Economizar em outro ponto. Ah, é uma coisa legal. Boa, ela entendendo o que ela quer gastar mais. Talvez, fazer uma lista de prioridade. Lista de prioridade, exatamente. O que mais você tem vontade que apareça no casamento. Exatamente. Já vai fazendo aí, ó. Boas essas dicas, hein? Aproveita, que a Bruna entende tudo, gente. Já volto, tá? Dá um recadinho especial aqui, ó. Porque hoje é segunda. Hoje é dia de quê? Começar a dieta. Mentira. Hoje é dia de ir para a academia, gente. Vamos lá? Vamos melhorar a qualidade de vida? Então, você fala, Miriam, tô procurando um lugar bacana, quero voltar a treinar ou quero começar a treinar. Com qualidade, com conforto, com preço bom. Então, você tem que conhecer a Academia First Class Club. Junto comigo agora. Veja. A Academia First Class Club é 100% climatizada e projetada para a sua qualidade de vida. São equipamentos modernos. Instrutores graduados e qualificados. Habilitados para melhor orientação nas atividades físicas. Vestiário com armários, estacionamento e horário estendido. Preços acessíveis. A First Class tem um plano anual de treinamento, onde a média mensal é de R$ 79,00 com acesso livre em todos os horários e aulas coletivas. E a First Class está localizada na região central de Rio Preto, Avenida Constituição 1474, telefone 17-3231-0319 e WhatsApp 17-98147-6090. Academia First Class Club. Seu bem-estar é a nossa meta. Você viu só que legal, gente? A Academia é muito gostosa para treinar. Então, você tem que aproveitar, dar uma passadinha lá, conheça outros planos também. Fica na Avenida Constituição 1474, aqui em Rio Preto. O telefone é o 17-3231-0319. Agora a gente vai para um rápido intervalo e eu volto já já. Não me deixa sozinha, hein? Que eu já venho. Viu só? Foi rapidinho, já voltei. Agora eu tenho os prêmios do SPCAP dessa semana para você que mora em Aracatuba, presidente prudente e toda a região. Olha só, certificado novo, hein? No primeiro prêmio tem um Kwid Life. No segundo prêmio tem um Onix Hat. No terceiro, um HB20. E no quarto prêmio tem uma Hilux Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte, que continuam com 10 prêmios de R$ 1.000,00 para você concorrer. O sorteio acontece dia 20 de maio, às 9h, aqui no SBT Interior. Corre, compra o seu certificado de contribuição no valor de R$ 10,00 e você ainda estará ajudando o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Corre, vai lá e faça o bem e ainda você concorre a tudo isso, tá bom? A gente está mostrando os convites aqui. O Emanuel está falando para a gente a respeito de como você tem que escolher o seu convite, quando que você pode dar. O convite também pode ser uma lembrança do casamento? Uma lembrancinha? A gente fez isso da Graciane Barbosa, inauguração da academia dela. Vamos mostrar. E aí veio com uma clara. Olha só, deixa eu mostrar aqui na frente primeiro. O que é M-Fit? É isso? E MyFit. E MyFit? MyFit. MyFit. Então ficou super bacana, era uma caixa que era um convite e já uma lembrança da inauguração da academia dela. Aí você abre. Ah, não. E aí você aponta o celular para o convite e mira e ele aparece no vídeo da Graciane falando que fica só na tampa da caixa. Ah, vá. Estou falando sério, você quer ver? Jura? Dá para fazer, será? Dá, dá para fazer rapidinho aqui. Então vamos. Ai meu Deus do céu. Você acha que pode, gente? Quanta novidade. Eu vou colocar aqui o vídeo que a gente já tem. Olha que legal. Tá, aí você aponta e aparece. Olha lá ela falando, gente. Então a gente colocou alguns botões interativos, ficou super bacana. E esse nosso lançamento também, que vem com a tela de LCD. Ah é, vamos mostrar esse aqui. Nossa. Você pensa que é um convite, né? Daí você recebe isso aqui. Esse a gente pensou mais para padrinhos, familiares. Aqui assim que abre, né? Isso. Então você recebeu aqui, você fala, ah, recebi um convite, né? Esse é para padrinho, né? Padrinho e familiar, porque sempre tem uma história para contar. Fica muito caro. E já começa o vídeo. Você pode colocar vários vídeos, se você quiser também. Um vídeo para cada padrinho ou para cada familiar, fica super bonito. Você está ouvindo, gente? Essa é uma super novidade nossa, não tem aqui no interior de São Paulo. Só a gente faz. E fica super bonito. E esse vídeo, a pessoa que escolhe. Isso, a pessoa faz o vídeo e põe aí. Com o que você quiser. Com o que você quiser. E aí você pode guardar como lembrança, trocar o vídeo depois, como você quiser, e ele para quando você fecha. Ai, que legal! Eu adorei isso, gente! Olha só! Abriu, ele já começa. Começa sozinho. Ah, não! Você conhecia isso? Ah, é da hora, hein? É da hora. Você pode gravar um vídeo diretamente para os padrinhos, falando diretamente para eles, né, Bruna? Pode fazer isso. Contando uma história. Uma surpresa maravilhosa. Exatamente. E essas caixinhas? Essa caixa que você trouxe aqui? Isso, a caixa a gente também faz, é caixa para padrinho, utiliza bastante agora. É. Então você coloca as lembrancinhas aí dentro, pode ser bordada, personalizada, do jeito que você quiser. Chique! Temos também a TCCR, isso que a gente faz. Nossa, quanta coisa! E a placa do carro? Até a placa de carro a gente está fazendo, Mília. Ai, que da hora, né? Coloca o nome dos noivos. Os noivos que gostam bastante para colocar depois do lado da churrasqueira para não esquecer a data do casamento. É verdade. Porque o noivo sempre esquece. Isso é uma boa, vai estar em cima da cama, né? Para o cara não esquecer nunca mais. Que legal, muito legal. Show de bola. Então quer dizer que o noivo pode escolher dar uma economizada, se ele quiser. Sim. Vai para o clássico, ele pode, por exemplo, fazer um clássico para os convidados e um desse aqui top. Para os padrinhos. Para os padrinhos, né? Que a gente estava mostrando. Exatamente. Gastar um pouquinho mais para eles. Já fizemos com joias dentro. Geralmente é assim. Ah, é? Já fizemos com garrafa de vinho, de cerveja, personalizada. Então fica super bacana e é realmente um presente para os padrinhos. E o convite é muito caro, não é? É uma das coisas mais caras que eu posso falar assim da festa ou não? Não, não é uma das coisas mais caras. Mas é assim, o convite é, que nem a Bruna falou, é a porta de entrada para a festa. A pessoa vai saber tudo o que vai acontecer na festa através do convite. Se é uma festa clássica, se é uma festa mais rústica, se é uma festa grande, se é uma festa pequena. Tudo isso através do convite a gente consegue falar. Muito bem. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Adorei por ter vindo. Deveu sucesso para você. Ô Bruna, então quer dizer que para a gente resumir que o tempo está acabando, a noiva tem que ficar tranquila. Ela tem que entregar as coisas na mão de um bom profissional. Se ela não tem dinheiro para contratar esse profissional, pelo menos ela tem que ficar de olho nos prestadores de serviço que ela vai contratar. Exatamente. E se ela tem bons profissionais ao lado dela, ela pode ficar tranquila porque as coisas vão funcionar. Então procure referências, converse com noivas que já contrataram aqueles profissionais, veja os trabalhos já realizados para elas se sentirem seguras e que tudo vai funcionar muito bem. Ai, que bom, né? Porque o estresse só atrapalha nesse momento. Exatamente. Muitas noivas ficam até doentes por conta do estresse. É verdade, gente. Algumas noivas elas precisam até ir para o hospital de tão estressadas que ficam. Então não pode, né? Porque depois não cabe no vestido, ou engorda, ou emagrece, ou fica doente, ou fica com olheira, depois tem que ir lá no Alex para cobrir a olheira, não tem jeito, né? Bruna, obrigada por você ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Valeu, sucesso para você e parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Obrigada para você também, sucesso. Vou dar um recadinho agora para quem tem bichinho de estimação, viu? E olha, quem não tem, pode ter. É, olha que legal esse evento que vai acontecer. É o Social Pet, evento do SBT Interior. Então você que ama animais como eu, tem que passar lá. Vai acontecer aqui em São José do Rio Preto, domingo, dia 20, a partir das 8 horas da manhã, na antiga Swift. Gente, vai ser um evento muito legal. Vai ter apresentação dos bichinhos, concurso de pets, caminhada, brindes. E ainda você tem a oportunidade de adotar o seu novo amigão. Olha que legal, né? Então leva o seu bichinho, a sua família. A gente vai se divertir bastante. A entrada é um quilo de ração que estará revertida para os protetores cadastrados aqui da cidade, tá? Então quero ver todo mundo lá. A cachorrada vai estar solta nesse dia, tá? O apoio é do SBT Interior. Aproveite e participe junto com a gente, ok? E olha, agora a semana já começou. Hoje é segundona. Tem muitos programas pela frente. A gente está caprichando como sempre. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Vai lá, noiva, abraça seu noivo porque, ó, se tudo, tudo, tudo sair do jeitinho que você quer, ótimo. Se você não estiver conseguindo fazer o casamento do jeito que você quer, o que importa é você casar com quem você ama. O que importa é você estar do lado de quem você escolheu para passar o resto da sua vida. Na verdade, na verdade, é isso que importa. Porque a festa passa, tudo passa, né? Mas a pessoa está ali do seu lado. Para sempre, ó, já fico emocionada. A pessoa está ali do seu lado para sempre. Então é isso que você tem que focar as suas energias, certo? No amor que você tem para dar e receber do seu parceirão. Combinado? E olha, gente, fica com Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma tarde muito gostosa. E agora você fica com as lindas palavras do padre Orlando Maffei. Um beijo grande. Tchau, tchau. Isso é amor, isso é amor, é amor, é amor.